Olá amigos, estamos de volta mais uma vez aqui no canal com a série As Coisas Que Eu Faço. E dentro dessa série tem a outra série que é essas colheres que eu estou mostrando para vocês, colheres entalhadas em madeira. Eu a minha vida inteira, inclusive desde infância, desde muito jovem, eu gostei muito de entalhe. Eu comecei a minha vida de entalhes em pedra sabão. Eu morava numa cidade e aí a gente tinha lá na Redondeza pedra sabão. E como não tinha ferramenta, não tinha nada, nós começamos a brincar em fazer biloque. Eu não sei se vocês conhecem o biloque, que é aquele que é uma bola, tem um furo, tem um cordão e tem uma madeirinha aí, você balança, dá um gingado para poder encaixar. E aí a gente não tinha, às vezes pegava uma faca de cozinha da mãe com o sujeito até um castigo depois, ou ficava raspando ele na calçada, numa pedra, até fazer o formato. E aí, mais tarde, eu comecei, inclusive, até trabalhar mesmo com o entalhe, fazer escultura, fazer um monte de coisa. Inclusive, foi até vendido para fora do Brasil, algumas peças que eu fiz. E o entalhe, ele está entranhado na minha vida, né? Eu gostaria de entalhar muito mais do que o entalho, porque é uma coisa muito prazerosa. Mas, infelizmente, a vida da gente segue caminhos que a gente não programou. e acaba que você tem que ganhar a vida, você tem que fazer outras coisas, enfim. Mas, dentro do possível, eu procuro sempre estar ligado aí com o entalhe. Eu quero mostrar aqui hoje essa colher aqui. Eu quero só que vocês observam o formato desse cabo. o tanto que ficou interessante. Olha aí. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Olha as curvas. Como elas são simétricas, apesar de ser feitas manualmente, mas são curvas perfeitas. Porque o olho da gente é a melhor medida que existe. Ele vai determinando o seu cérebro, a sua cabeça, a sua experiência. Vai determinando as curvas que você deve fazer. Essa colher aqui, particularmente, ela ficou, né? O design dela ficou fantástico. Olha aí a curva, como acompanha a minha mão. É uma colher que pode ser usada para se alimentar, serve para mexer uma comida. E ela é feita também no mogno, que é de peças que eu resgato, que eu acho. Às vezes eu acho um móvel, eu tiro. Aquela peça antiga, quando você olha dentro, é o quê? Mogno. É fantástico essa madeira. Então, espero que vocês tenham gostado dessa aqui. E nos vemos no próximo. Um beijo grande no coração. E até lá.